Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal do Marco. Voltamos aqui com mais um vídeo para a nossa playlist de dicas rápidas. Já vai deixando aí o seu like, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre algo bem legal, cara. Vamos falar sobre sacrifício, que é basicamente você abrir mão de algo bom agora para conseguir algo melhor no futuro. Se imagine na seguinte situação. Estamos no meio de um apocalipse, cara. Toda a civilização morreu. Temos bandidos, saqueadores, monstros, feras, animais mutantes, radioativos por todo lugar. Tudo está desolado, mas nós temos em nossas mãos três belíssimos, raros e caríssimos charutos cubanos. O nosso instinto diz, guarde esse charuto, pois ele é o seu maior tesouro no meio desse apocalipse. Ou fume ele, aproveite, deguste. Porém, hoje eu vou ensinar você a ir contra esse instinto básico do ser humano. Se você está nessa playlist, você já sabe que a gente está sobrevivendo no meio do mato, cara. Passando vários perrengues. E uma das dificuldades é a falta de comida. E a gente vai resolver a falta de comida com esses charutos cubanos. Vamos aqui na Vila Pesqueira. Vamos entrar nela e nos dirigir diretamente ao comprador. Vamos empregar aqui os nossos charutos. Ele vai me pagar 600 pilas. Vendemos. Vamos aqui no mercador. E a gente vai comprar aqui a vara resistente, que é 800 mangos. Mas a gente tem, então vamos lá. Beleza, abrimos mão aqui do nosso maior tesouro agora para a gente conseguir alcançar coisas melhores. Que é encher a barriga, né? Saco vazio, não para em pé. E agora, graças ao sacrifício que a gente fez, nós podemos vir aqui pescar. Essa é a nossa antiga vara. Ela matou nossa fome. Ela nos ajudou. Mas a vida dela está chegando ao fim. Veja só. Só mais uma vez e ela quebra. E a nossa varinha quebrou, cara. Melhoramos aqui de vida, cara. Estamos aqui com a vara de pescar resistente. O que vai nos proporcionar mais qualidade de vida. E os benefícios do charuto a gente pode ter basicamente se planejando. Dormindo mais e tomando cuidado. Então o nosso sacrifício nos rendeu agora duas ovas de peixe. Onze peixes frescos. Uma sucata. Um fio. Uma lata. Só que não para por aqui, cara. Esse sacrifício que a gente fez vai nos acompanhar pelo resto da vida. Porque essa vara pode ser consertada e a gente pode estar utilizando ela aí para o resto da vida. E essa era a mensagem que eu queria passar para você. Se você precisa de algo, faça um sacrifício para alcançar. Abra mão de algo bom para conseguir algo melhor. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixar o like nesse vídeo. E de comentar alguma coisa legal aí. Você vai estar ajudando pra caramba o algoritmo do YouTube a recomendar meus vídeos. Valeu. Tamo junto. E até mais. E até mais.